Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal falando de Uber. A Uber ontem, quinta-feira, dia 15, sofreu um cyber-ataque. E eu vou contar pra vocês aqui, de maneira bem simples, pra que vocês possam entender o que foi que aconteceu, como foi que aconteceu, e se isso está comprometendo a nossa segurança. A segurança da Uber, a gente sabe que já está comprometida. O próprio engenheiro de segurança da Uber, o tal de Sam Curry, ele disse que o hacker tem praticamente acesso total ao Uber. Olha só o tamanho do problema. É um jovem de 18 anos, ele teve acesso ao sistema de comunicação interna da empresa e a motivação, olha só a motivação disso, isso é uma forma de protesto. Ele disse que a empresa tem uma segurança fraca, o sistema da Uber é fraco. E ele falou também que nós, motoristas, deveríamos ganhar mais. Ele fez uma hashtag, dizendo lá que os motoristas deveriam receber pagamentos mais altos. Então, essa foi a razão desse cyber-ataque à Uber. Vocês sabem muito bem que nós, motoristas, a gente é que faz a máquina girar. Nós colocamos o nosso carro e trabalhamos, e com isso a Uber lucra demais. Porém, a gente sabe que a Uber não dá ouvidos a nós e nem sequer um pouquinho de atenção a nós, motoristas. Olha aí o resultado disso. E eu vou explicar para vocês aqui de maneira bem simples como foi que aconteceu. Olha só como o sistema é bem fraco mesmo. Para entrar no sistema, o hacker teria conseguido uma senha com um funcionário, ele se fez passar ali por alguém do TI, um próprio engenheiro ali do TI, e numa rede de comunicação interna que tem lá na Uber, ele conseguiu então essa senha. Através dessa senha, ele conseguiu entrar no sistema da Uber, comprometendo assim múltiplos sistemas internos da empresa, incluindo arquivos armazenados em nuvem. Olha só que risco. Então, a gente sabe que a Uber guarda muitas informações altamente confidenciais. Lógico, ela tem ali os dados dos passageiros, os nossos dados de motoristas, nome, endereço, muitas outras coisas, cartão de crédito. Olha só o tamanho do problema. E eu acho bom a gente ficar ligeiro, hein? Nós que temos aí o nosso cartão de crédito ali inserido na Uber, tem que ficar ligeiro. Então, gente, olha aí o tamanho do problema, para vocês entenderem de maneira bem simples o que foi que aconteceu. A Uber, lógico, já está tudo na mão das autoridades, está correndo atrás. Alguns sistemas foram desativados pela própria Uber, para que não comprometesse mais. Outros, o próprio hacker foi quem desativou. E eu não sei se isso está associado também ao problema do destino que a gente está enfrentando aí. Já fiz vários vídeos para vocês. Certo é que, mais uma vez, essa não é a primeira vez que a Uber sofre ataque, mais uma vez a Uber vai ter que correr atrás. E a gente espera que esse comprometimento não venha para nós, motoristas, e também para os passageiros. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e ver o que vai acontecer. Eu espero muito que você acompanhe a mim. Nós temos aqui um canal falando de Uber. A gente fala de Uber, dos outros aplicativos, fala com o motorista, fala com o passageiro. E a gente está aqui sempre pronto para explicar tudo o que acontece nesse mundo da Uber. Pelo que eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe aqui os seus comentários sobre todas essas coisas, e a gente volta a falar num próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Até breve.